E aí galera, no vídeo de hoje eu decidi trazer um assunto completamente diferente aqui no canal. Ao invés de eu falar sobre filmes, séries e animações, eu vou falar sobre o próprio YouTube. Sim, o YouTube. Isso porque nesse vídeo eu vou falar pra vocês o dia que o YouTube foi criado e como tudo começou aqui nessa plataforma até ela se tornar o que ela é hoje em dia em questão de criação e postagens de conteúdos. Então, antes disso, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal porque fazendo essas duas coisas vocês vão estar me ajudando bastante. Então vamos para o assunto principal desse vídeo. Em julho de 2002, a conhecida Startup PayPal acabou sendo adquirida pela eBay por 1,5 bilhões de dólares, o que acabou gerando um grande burburinho na indústria. Nessa época acabou pipocando ideias de sites e plataformas que poderiam transformar o mundo em uma gigante máquina digital, fornecendo e trazendo muito dinheiro para a indústria e para as pessoas que estariam ali trabalhando nessa construção. Nessa época, três dos funcionários da PayPal, sendo ele, Jewett Caron, Chad Hawley e Steven Shen, foram os três geradores dessa ideia. Os três tiveram uma grande ideia sobre uma criação de um aplicativo, que no caso seria o YouTube. Mas antes o YouTube nessa época não seria o que nós conhecemos hoje em dia. Eles tinham uma outra ideia para esse tal YouTube. O YouTube ia ser outra coisa e eu vou falar sobre isso aqui no futuro. Mas não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal, tá? Não se esqueçam. Como eu disse anteriormente, eles tinham criado o nome YouTube, mas ao mesmo tempo o YouTube não seria o que nós conhecemos hoje em dia. O YouTube na realidade seria um aplicativo de encontros, onde pessoas iriam usar o aplicativo para poder ter um encontro amoroso. E num escritório improvisado, numa garagem, eles acabaram ativando o nome do domínio, que era o próprio YouTube, né? Nome que se tornou um domínio aí, que no caso ali na época acabou sendo chamado de youtube.com. E isso tudo aconteceu em fevereiro de 2005. Isso tudo aconteceu no Valentine's Day, por incrível que pareça e não ironicamente, no dia dos namorados, já que o intuito que eles tinham era de transformar esse aplicativo em um aplicativo de encontros. Logo, o nome foi dado no mesmo mês do dia dos namorados. E no dia 23 de abril desse mesmo ano, eles acabaram fazendo o primeiro upload de um vídeo no próprio aplicativo que eles criaram. E o nome do vídeo se chama Meet at the Zoo, que em tradução significa eu no zoológico. Esse vídeo teve 19 segundos de duração, é um vídeo muito curto. Mas ali mesmo, o próprio Karen, que era um dos criadores do YouTube, acabou apresentando um local como se fosse um local usado provavelmente para um encontro, sabe? Então, ele pegou, gravou esse vídeo no zoológico, dando um exemplo de tipo... Por exemplo, você pode encontrar a sua amada ou o seu amado em um zoológico, ou qualquer coisa do tipo. O zoológico foi só um local específico que ele usou como parâmetro de localidade para um possível encontro amoroso. E Karen gravou esse vídeo no zoológico de São Diego. E ali nesse vídeo dá pra vocês verem que ele fala um pouco também sobre os elefantes que estão atrás dele. Mas aí o jogo acabou virando, porque o intuito do Karen era fazer com que as pessoas usassem aquele vídeo como um parâmetro de exemplo para poder encontrar os seus possíveis interesses amorosos, já que só que aí as pessoas não compraram muito essa ideia e acabaram usando o YouTube para poder postar ou vídeos pessoais, vídeos engraçados e vídeos aleatórios, fazendo assim, o algoritmo ali do YouTube mudar completamente e os criadores, os três criadores, terem uma outra percepção do que as pessoas queriam ou não e deixavam ou não de postar naquela plataforma. Então, eles começaram a ver que as pessoas estavam postando, além de vídeos pessoais e engraçados, vídeos de pessoas andando de snowboarding, vídeos de pessoas filmando os seus animais e etc, etc, etc. Pessoas usando até o próprio YouTube como um parâmetro de trabalho e apresentando seus próprios trabalhos em vídeo, o que mudou completamente mais ainda a percepção dos três criadores do YouTube sobre como que as coisas iriam funcionar dentro daquela plataforma. E nesse momento, Karen, Hurley e Chen, os criadores do YouTube, tiveram uma decisão de manter o YouTube como uma plataforma de encontros ou mudar completamente o intuito daquele aplicativo, transformando o aplicativo em uma plataforma de vídeos variados, onde qualquer tipo de vídeo estando dentro da lei poderia ser postado. Pelos dados do YouTube acabarem mostrando para os criadores do YouTube que as pessoas que estavam ali na plataforma, tanto consumindo, tanto postando, não estavam ali na intenção de encontros e sim de postar vídeos aleatórios, eles decidiram tomar a decisão de tirar da cabeça esse fato do YouTube ser um aplicativo sobre encontros e acabou transformando o YouTube em uma plataforma completamente diferente, entrando e indo de acordo com o que os criadores de conteúdos ali dentro queriam para a própria plataforma. Então foi nesse momento que os três criadores do YouTube acabaram mudando por completo o seu modelo de negócio dentro da plataforma. Então, um dos criadores falou, vamos abrir a plataforma do YouTube para qualquer tipo de vídeo ser postado nele. E foi assim que o YouTube, como nós conhecemos, acabou nascendo. E com base no feedback e também nos dados proporcionados pelo próprio YouTube, esse foi o ápice para eles acabarem mudando por completo o direcionamento da plataforma. Isso porque eles entenderam completamente o que os usuários queriam fazer ali. Em junho, eles acabaram criando uma ferramenta que acabava fazendo com que os criadores de conteúdo tivessem uma liberdade a mais para poder postar conteúdos variados ali no aplicativo YouTube. Isso era um óbvio incentivo de transmissão pessoal. E isso também contribuiu em várias funções, tanto na função de postagem e também de compartilhamento. E isso acabou fazendo com que os criadores de conteúdos se sentissem à vontade em expandir o seu meio e sua criatividade. E por consequência disso, isso fez com que o YouTube se tornasse a plataforma de vídeo mais poderosa do mundo. E com isso também, o YouTube acabou revolucionando a indústria do entretenimento em questão de como uma pessoa iria consumir e como uma pessoa iria postar o conteúdo, sendo hoje um dos aplicativos, no caso, o maior aplicativo de vídeo no mundo. E também acabou sendo o divisor de águas no ramo do entretenimento. E depois de ver que o YouTube estava muito famoso e crescendo muito, muito, muito mesmo, algumas marcas barra empresas acabaram se encontrando com os criadores do YouTube, né, e com a plataforma em si, para poder propor uma parceria, fazendo assim essas marcas conseguirem entrar em parceria com os próprios criadores do YouTube, dando benefícios para os próprios criadores. O que você vê hoje em dia, como uma pessoa em um vídeo aleatório, né, promovendo algum tipo de produto, é o que foi arquitetado e, né, colocado ali em jogo no momento em que as empresas barra marcas viram que o YouTube estava crescendo bastante e que eles seriam um aliado, vamos dizer assim, e que, ao mesmo tempo, o YouTube estava crescendo a ponto de conseguir, né, se sobressair por cima de algumas empresas. Então foi por isso que algumas marcas barra empresas acabaram não perdendo a oportunidade de conseguir algo em troco do próprio YouTube, né, em troca, né, dos benefícios que o próprio YouTube poderia proporcionar. Isso porque, como tudo que eu falei e o que deu a entender, chegou num nível que o YouTube acabou se tornando uma plataforma muito grande e de uma concorrência muito grande. E assim que o YouTube acabou crescendo muito rápido, o Google acabou vendo um potencial muito grande no aplicativo e, em 2006, o Google acabou comprando o YouTube por 1,65 bilhões de dólares, cara. E hoje em dia, mais de um terço do tráfego da internet vem do próprio YouTube, demonstrando o quanto esse aplicativo é grandioso até nos dias de hoje. E somando tudo no YouTube, o YouTube tem mais de um bilhão de horas assistidas na plataforma todos os dias e também tem mais de 2 bilhões de pessoas conectadas ao aplicativo. Isso aí em todos os meses. E isso tudo aconteceu porque Karen Shen e também Hurley acabaram vendo que a ideia que eles tiveram inicialmente não daria certo. E eles viram que o que as pessoas queriam, que era diferente da ideia deles, era o que era correto. E foi por esse motivo, que eles seguirem o que o povo queria, que eles acabaram tendo esse grande sucesso na plataforma. Talvez se eles tivessem mantido a ideia inicial, o YouTube nem existiria hoje em dia porque há tantos aplicativos de encontros, cara, que já não são mais existentes, que não estão mais aí em alta. Então, se o YouTube fosse mais um aplicativo de encontros, a gente não teria tantos criadores maravilhosos aqui no YouTube e nós não teríamos essa plataforma aqui onde esse vídeo está sendo postado hoje. Mas esse foi o vídeo, gente. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e também de se inscrever no canal. Esse vídeo vai ficar muito grande e vai me dar um trabalho gigantesco para poder editar. Então não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no canal e de comentar se vocês sabiam sobre essas informações que eu trouxe aqui nesse vídeo maravilhoso. Por favor, cara, compartilhem esse vídeo para os seus amigos que adoram saber informações sobre a cultura pop e também informações sobre o próprio YouTube. E também recomende esse vídeo para aquele seu amigo que sonha em crescer no YouTube porque eu aposto que esse vídeo vai ajudar e vai auxiliar a esses amigos que sonham em crescer na plataforma e que querem saber um pouco mais sobre toda a origem da criação desse aplicativo. E vocês devem estar se perguntando aí, mas Liedson, de onde você tirou essas informações que você trouxe nesse vídeo. Para quem não sabe, eu tirei essas informações das páginas iniciais desse livro aqui, que é um livro que se chama A Fórmula do YouTube. Um livro do escritor Daryl Ives, que é um cara que escreveu esse livro e que é uma pessoa que conhece muito sobre a plataforma e dados e algoritmo do YouTube. Esse cara, Daryl Ives, aliás, trabalhou com vários YouTubers. Mas o maior YouTuber com quem esse cara já trabalhou e auxiliou foi o próprio MrBeast. Para quem não sabe, esse daqui é o livro, essa é a parte da frente, essa é a parte de trás do livro. E para quem está ansioso e quer saber informações sobre como crescer no YouTube e conhecimentos sobre o próprio algoritmo, esse livro, A Fórmula do YouTube, é o livro específico que vocês podem estar comprando. Onde eu acho esse livro, Liedson? Onde eu posso comprar esse livro aqui? Vocês podem adquirir esse livro na Amazon. E mesmo que a Amazon não me patrocine, tá aí, cara. Vocês podem encontrar esse livro na própria Amazon Prime. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.